Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar na União de 2019 Correções de p. 141 a 144 Nós vamos falar sobre pinturas Expresionismo, Surrealismo e tudo Então, ele começa com fatos interessantes sobre impressionismo e aí vocês tinham que dar a opinião de vocês Portanto, o Getting Started, tanto até aí são personal answers, ok? São respostas pessoais Então, por exemplo, você gosta do impressionismo? Eu não posso falar se está certo ou não Porque toda a questão de análise de pinturas é uma coisa pessoal, tá? Então, vamos pro reading aí, o pre-reading Então, look at the painting on the opening page Então, na página 140 And answer the following questions What is the typical setting of these paintings? Indoors ou outdoors? Pessoal, indoors, dentro Outdoors, outside Ótimo, né? Então, o tipo de pintura, né? O tipo de pintura que eles estão utilizando aí na primeira página Na página 140 São geralmente São geralmente pinturas que são Para fora, né? Elas são utilizadas para fora Embora que muitas delas retratem algo dentro Mas é de fora, tá? Então, eu pus aqui, ó Outdoors However Então, entretanto, né? The Ballet Class Que é o nome da pintura aí de baixo By Degas Que é o cara que pintou Show as an indoor scene Mostra uma cena de dentro, né? De dentro de um recinto Na B Would you describe these works as a relics paintings or not and why? Então, você classificaria essas pinturas como realistas? Sim, não, por quê? Então, ele fala Yes, I would Guys, my opinion, right? I would describe them as realistic Because they capture everyday scenes Então, ela trabalha com dias Com cenas de todos os dias, né? And the natural environment Então, ambientes naturais Sejam eles uma baía Uma doca Geralmente pinturas de mar, né? De natureza De fields De campos, né? All right Page 142 Aí, vocês tem o texto aí de reading, né? Vocês podiam ouvir também E aí, vocês tem que marcar True or false Or not mentioned Quer dizer, na verdade, não é true ou false, né, gente? É right and wrong Not mentioned Então Na A It was called impressionism Então, it's wrong Na B, pessoal Right Na C Not mentioned O que que é o not mentioned mesmo? Not mentioned é que não foi mencionado no texto Então, a gente nem tem como dizer se tá right ou wrong Porque não tá no texto essa informação Na D Na D, right Na E, not mentioned Na F They preferred to work outdoors Então, eles preferiam pintar coisas de, né? Outside Aí, vocês tem aí useful language Pessoal, useful language A teacher colocou, já sabem, né? Na horizontal Pra vocês tá na vertical Porque a teacher não tem espaço no quadro, tá? Então, é D-F-I-H-C-E-G-A-B No caso de vocês, é D-F-I-A-G Desculpa H-C-E-G-A-B Pra baixo Tá bom? E aí, a gente tem uma figura Onde ele pede pra você analisar todos os aspectos dessa imagem E aí, eu achei que vocês pudessem ter alguma dúvida de vocabulário Então, a teacher ajudou vocês fazendo esse exercício, tá bom? Então, vamos lá What do you think these people are doing? Então, você analisando a foto, né? Então, a teacher colocou, pessoal, o que eu acho, tá? Pra vocês poderem responder Então, they are chilling in the garden They are looking at sails boats in the sea Então, eles tão tendo um tempo aí, né? Tão relaxando aí Vendo as velas, os barcos no mar Look at their clothing Why they are dressed this way What are the women holding? Então, olha as roupas, né? Ele pede pra você, olha as roupas e tal E aí, ele fala Eu coloquei assim Because it was fashionable at the time O que é fashionable? Então, era muito fashion daquela época, né? Naquela época em que a figura se retrata Uh, they are holding parasols Where, because it's sunny, ok? Now, see, where is this? How could you describe this place? Então, it's a house garden by the sea It's beautiful, colorful and full of light Beleza? Can you tell what country this is in? Look closely Find a clue in the picture Fácil, né? It is in France Because we can see the France flag I'm sorry, guys What is the weather like? Então, como é que tá o clima e etc Aí, ele pede pra você descrever como tá esse clima Então, it's sunny and windy Ou seja, tá ensolarado e um pouco de ventania, né? We can tell it's sunny because of the women's parasols And the shadows Por que as sombras? Quando o sol bate, reflete uma sombra ali, né? Projeta uma sombra Então, você consegue dizer que tá bem sol Because of women's parasols and the shadows We can see it's windy because of the flags Porque as flags, que são as bandeiras Elas estão balançando, né? O artista, o pintor tentou relatar isso Porque tava como se tivesse um vento, né? Um sopro E aí, por isso que as bandeiras estão meio tortinhas assim Na F Look out in the water Então, que tipo de barco você vê? Então, we can see steamboats and sailsboats The boats tell us that it's windy Because of the direction taken by the smoke Navios de carga Soltam aquela fumaça, né? Pra impulsionar pra ir pra frente Então, nesse caso A gente consegue ver a fumaça pra onde ela tá indo Tá bom? O que mais? Aí, ele fala Deixa eu ver We can see cymbals É It tells us windy because of the direction taken by the smoke from the cymbals É isso mesmo Na G, pessoal Notice the waves How can we tell they are moving? Então, vamos Reparem nas ondas, né? Como a gente pode dizer Então, pessoal Tudo isso é a resposta da teacher, tá? Nada de Então, ó Because the painter showed different shades and colors Então, porque ele mostra que ao cair Diferentes pinceladas de diferentes cores, beleza? What season is in the picture? Então, H Green Because it's spring Because it's green E na I Notice the beautiful garden What colors do you see? Green, yellow, red, orange, blue and white Pessoal, a teacher esqueceu de um negócio aqui Aqui, na realidade, é a I Aqui é a I A H Peraí Aqui é a I A H É spring Certo? Por causa das flores e tal Então, a gente vai por aqui Spring Tá? Beleza A 2 é a resposta pessoal, né? E aí ele pede pra você fazer um chic Um chiczinho, né? A check Com palavras que se remetem ao impressionismo, né? Então, ele fala Everyday life scenes is one, ok? Então, como a gente sabe que não tem First, second, third, fourth, vape Vocês sabem que não tem nem A, B, C e nem D Então, a gente trabalha com opções Lembra que cada parênteses é uma opção Então, as opções que você tem que marcar aí The first, the third, the seventh, the eighth, the ninth and the tenth, ok? Então, a primeira, a terceira, a sétima, a oitava, a nona e a décima opção, tá bom? Todas essas são de impressionismo Quais são elas? Everyday life scenes Visible brush strokes Vivid colors Emphasis on light Painted outdoors Emphasis on overall effect Rather than on details Alright? Great! See you next class Bye!